Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, é com grande satisfação que a gente está dando início ao nosso quinto webinário e hoje nós vamos contar com a participação do professor Alexandre Cunho, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Previamente, a palestra do professor Alexandre, eu vou fazer a introdução da professora Vânia. A professora Vânia, ela fez o contato com o professor Alexandre, ela fez a proposta ao programa da gente fazer essa palestra com o professor Alexandre e ela foi, digamos assim, responsável por todo o meio de campo, contato com o professor Alexandre e, enfim, a palestra que vocês vão assistir hoje. Então, a professora Vânia, ela possui graduação em Química, bacharelado pela Universidade de Passo Fundo, tem mestrado e doutorado em Química na área de concentração de Química e Orgânica pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela realizou um período de doutorado São Luiz na Freie University of Berlin, Alemanha. Atuou como docente na Universidade Federal de Grande Dourado, Mato Grosso do Sul. Atualmente é professora adjunta na Universidade Federal de Santa Maria. Trabalhou com síntese e caracterização de compostos envolvendo foscinatos, hormônios, hormônio-calcogenolatos, hidrazonas, aneril-bustil e seleno-urelias, com diversos íons metálicos, buscando aplicações em Química de novos materiais. Atualmente ela aumenta trabalhos de pesquisa, a nível de iniciação científica, mestrado e doutorado e ela é professora do nosso programa de pós-graduação em Química. Então, professora Sônia, professora Sônia, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por ter abraçado a nossa proposta nesses seminários da forma online e, digamos assim, com grande satisfação que a gente considera os nossos orientadores, os nossos membros do programa com essa proatividade. Eu acho que é isso que a gente precisa para o nosso programa continuar com esse, digamos, esse ar de excelência que a gente tem, espelhado em vários outros programas no Brasil e internacionais também. Então, professora Sônia, muito obrigado. Passo a palavra para a senhora fazer a intermediação agora. Bom, obrigada, professor César. Então, eu tenho a incumbência de introduzir agora o professor Alexandre Quinn. Então, é uma grande honra, honra termos você, então, como palestrante no webinar de hoje, dia 31 de agosto, né? Antes de passar a palavra ao palestrante, farei uma breve apresentação. O professor Alexandre Quinn, ele é formado no curso de bacharelado em Química Tecnológica pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Tem mestrado e doutorado em Química também pela Unesp. Tem um dos seus pós-doutoramentos pela Università d'Eglistrude dell'Insubria, no campus de Como, na Itália. Atualmente é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem experiência na área de Química, com ênfase em campos de coordenação, atuando principalmente em bio-inorgânica, com complexos biologicamente ativos de prata, zinco, vanádio e em cristalografia, na determinação de estruturas cristalinas, por difratometria de raios-x, método policristais. Professor Alexandre, gostaria de agradecê-lo pelo aceite em palestrar neste ciclo de palestras 2021 do PPGQ da UFSM. Passo, então, a palavra ao professor Alexandre Cuin. Ok, obrigado, Rania, obrigado, César, pelo convite. Quando vocês fizeram o convite, logo de... Eu sempre vou aceitar, eu sempre gosto de dar essas palestras, porque eu estou tentando difundir ao máximo esse método de determinação de estruturas. E, como eu vou comentar na minha palestra, vocês têm, o monocristal é bem difundido, ele já é bem característico, é muito confiável, mas a gente tem a determinação de estruturas pelo pó, que é uma coisa viável, que é algo viável, que a gente pode trabalhar. Então, além dessas palestras que eu costumo passar, eu também tenho os cursos que eu ministro, normalmente uma semana, são cursos um pouco pesados para uma semana, mas é o que a gente consegue passar, a gente condensa tudo e uma semana a gente consegue passar esses cursos. Então, também eu fico fazendo aí propaganda, esses cursos que eu consigo ministrar. Então, Ivânia e César, muito obrigado pelo convite. Eu espero um dia, presencialmente, estar aí, no sul do país, no lugar que eu gosto muito. Eu não comentei com vocês um pouco antes da gente começar a palestra. Eu fiquei um tempo em Santa Catarina e gostei muito aí do sul. Bom, mas vamos começar a palestra aqui. Eu vou fazer a projeção, vou compartilhar a tela com vocês, e a gente vai seguir a nossa apresentação. Ok? Então, a gente vai apresentar aqui. Ok. Ok. Bom, então, boa noite a todos, né, porque já passamos as 18 horas ainda. Bom, como a Rânia comentou, né, eu estou atualmente como professor aqui na UFJF, Minas Gerais, e vou conversar com vocês, né, sobre a determinação de estruturas cristalinas a partir da edificação de raio-x em amostras policristalinas. Então, como eu comentei com vocês, quando vocês têm um cristal, você usa um método, que é o método monocristal. Então, é um aparelho específico, você faz a aplicação, né, e a estrutura obtida ali já é, né, então é uma técnica muito conhecida, bem difundida, bem confiada. Eu vou passar para vocês, né, e como é que a gente faz, né, a partir de um pó, né, você chegar numa estrutura como essa daqui, né. Essa aqui é emblemática para mim, porque foi a primeira estrutura que eu consegui determinar. Vou mostrar que ela viu muitos problemas. Mas, no fim das contas, a gente conseguiu chegar nessa estrutura, né, e você consegue perceber, né, o final, né, o caminho é totalmente diverso no monocristal, mas o final tem que ser esse outro estado. Bom, então tá, você tem lá o pozinho, você faz o de patrograna, né, aí você faz uma etapa de análise desses dados, né, vou trabalhar com vocês hoje, e você obtém a estrutura, e o final é sempre o paper, né, a nossa moeda de troca como pesquisadora do comente é o paper. Então, o trabalho começa aqui, né, no pozinho, e vai até a descrição no artigo científico, tá. Bom, isso daqui, né, eu sempre coloco um background, né, eu acho que é bem interessante, né, a gente levantar a história dos raios-x, né, como começou, né, porque muitos alunos, algumas pessoas acham que a coisa nasce pronta, né, se você pega a história de desenvolvimento da cristalucratia, desenvolvimento do raios-x, você percebe, né, isso não é desde cem, né, isso daqui tem pouco mais de cem anos, então, é uma técnica relativamente nova. Para a distração de raios-x de policristais, normalmente a gente usa um componente de onda que cai na faixa que é do cobra, né, que é 1.54, tá. Quando é de monocristal, você tem outros componentes de onda, você tem o componente de molibdênio, você tem o que tem prato, você tem o que tem próprio cobre, você também pode ter de cobalto, assim por diante, tá. Bom, quando você tem uma distração de raios-x, se você tiver um monocristal, imagine, né, não é que eu peguei uma figura só ilustrativa, né, isso aqui do ponto de vista físico não tem nada a ver, né, mas isso aqui só para você visualizar o que está acontecendo. Então, você tem lá uma amostra cristalina, você tem um monocristal, você tem um peixe de raios-x, quando ele passa pelo cristal, ele é difratado, o que significa difratar? Ele se difrata, né, ele é, de acordo com o que você tem aqui, ele se difrata, né, ele vai ser desviado para certos pontos, né, esses pontos, né, que é, nasce a cristalografia em si, tá, esses pontos aqui, eles são derivados, né, de uma densidade eletrônica, e assim, né, a gente vai e afunda com a cristalografia. Enfim, né, quando você tem um monocristal, você deve ter pontinhos como esse daqui. Agora, imagine se ao invés de você colocar um monocristal, você colocar aí dois ou três monocristais. Você não vai conseguir colocar exatamente no mesmo âmbito. Você coloca o primeiro, aí o segundo está, digamos, a cinco graus do primeiro. O terceiro está a cinco graus do segundo. e assim por diante. Então, aqueles pontinhos aqui, né, que a gente classificou usando as ações dois, um plano, ele vai começar a aparecer de uma outra forma, né, a aparecer. Cada monocristal vai te dar, né, um plano, porque cada um está com um ângulo diferente em relação ao eixo incidente. Agora, imagine se você colocar um milhão desses cristais, né, que é o pó. Então, os cristais, né, que a gente usa, no pólio cristalino, né, você pode ter lá mais de um trilhão de cristais, né. E aí, então, o que você tem, na verdade, são círculos, tá, os círculos. E aqui você começa a perder informações, né, então, aqui no início, esse daqui que era o 0,02, esse daqui é o 0,0, menos 2, se você pensar que esse daqui é o círculo, o 0,02, o 0,0, menos 2, ela acaba sendo igual, né, acaba sendo a mesma coisa. E a gente vai ver que isso é um grande problema aqui pra frente, né. Então, assim, se você tem um número muito grande de cristalizinhos, né, de cristais, você tem, né, de cristalitos, você tem aí, né, uma difração que forma esses círculos aqui. E como é que você chega, né, nesse difratograma, difratograma, né, esse difratograma é quando você pega a tangente desse círculo, né, então esse, quanto mais, quanto mais aquele plano difratar, né, mais grossa vai ser essa linha, mais intensa será o pico. E aí eu vou mostrar pra vocês que, né, como que analisa isso, né, porque a pior parece ser complicado, né, mas aí como você estuda, você vê que é bem mais complicado do que você imaginava. mas vamos lá, né, então aqui começa, né, então esse aqui é um difratograma, então, né, eu, apesar de já ter quase 50 anos, eu me lembro ainda de quando eu tava começando a estudar, né, fazer a graduação, que eu peguei o primeiro espectro de R.6 na minha vida, aí eu vi aquele monte de pico lá, como é que analisa isso daqui, né, o cara que me entregou, né, que era um técnico que eu tinha trabalhado com aquilo há muito tempo, ele falou, não, tem um benzeno aqui, tem um CH2 ali, eu falei assim, mas como é que o cara consegue ver isso, né, então isso daí é experiência, né, então quando você tem experiência numa técnica, você acaba ficando, você começa a olhar e você sabe o que tem que ver, né, então quando eu peguei o primeiro difratograma na minha frente, eu fiquei olhando, e eu falei assim, onde começa isso daqui, né, mas aí que tem uma coisa interessante, né, dentro do que é complicado, né, aquilo que é complicado, ele é complicado por um motivo, né, e essa complicação, se você começa a mapear essa complicação, você começa a tirar informações de lá, esse que é o legal, é você entender o que se passa por ele, então no difratograma, né, cada pico disso daqui, você tem que analisar a posição, a intensidade dele e a forma, tá, então cada uma dessas características aqui, né, vai te dar uma informação muito relevante, tá, a posição, a intensidade e a forma, tá, então aqui nessa, nessa tabela, né, eu até brinco, né, se você conseguir entender essa tabela aqui, você sabe tudo de cristalografia de pó, basta entender essa tabela aqui, tá, mas essa tabela aqui, ela sintetiza um livro inteiro, tá, pra você entender isso daqui, né, você tem que ler um livro inteiro, né, e ter experiência dessa área aqui, então basicamente a posição do pico, ele depende, né, dos parâmetros de cela, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso daqui, né, e aí você tem algumas propriedades do pó que podem influenciar nisso daí, né, como a absorção, a porosidade, né, são propriedades do material que podem, de certa forma, distorcer um pouco essa posição do pico, tá, essa última coluna aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque isso daqui eu vou assumir, né, que o equipamento está bem calibrado, está perfeito, então você tem que ter um equipamento muito bom, né, bem, bem calibrado para você poder trabalhar, a intensidade do pico, né, esse daqui provém, né, esse aqui deriva dos parâmetros atômicos, então, ou seja, se você tem muitos átomos, né, você tem uma densidade eletrônica muito grande naquele, naquele, naquele pico, né, você vai ter um pico com uma intensidade muito grande, se você tiver pouca, pouca densidade eletrônica ali, você vai ter poucos picos, o pico vai ter uma baixa intensidade. Agora, você tem outros parâmetros, né, parâmetros não, outras propriedades que é da amostra que podem dar muitos problemas, né, entre elas, entre essas propriedades tem essa daqui, a orientação preferencial. Isso daqui, realmente, assim, é um pouco complicado a gente tirar, né, mas experimentalmente, né, você vai pegando experiência e você consegue, né, driblar, experimentalmente essa orientação preferencial. Em casos mais complicados, né, você usa artifícios matemáticos. Eu, particularmente, não gosto de usar artifícios matemáticos, né, eu sei que se eu ver que tem a orientação preferencial, eu vou lá na parede, faço a medida de novo, faço de novo, até conseguir, né, uma medida que tem baixa orientação preferencial, né. A, a, a forma do pico, né, isso daqui, né, isso depende da cristalinidade, né, então, se o pico, se o, se o, como é que chama, se você tem aqui um cristalzinho bem definido, né, você tem uma forma bem, bem fina, né, do pico, mas essa, essa, essa forma, né, ela pode também, né, sofrer grande variação, né, se você tiver alguns defeitos no ação externo, no pó, né, como tamanho de, de cristais, né, se você tiver, por exemplo, um cristal muito grande, né, você pode ter, né, um alargamento no pico, se você tiver um cristal muito pequeno, uma faixa de nanometros, você também vai ter um alargamento no pico, então, o tamanho ideal aqui, né, na faixa de 30, 100 microns, né, você não precisa penderar o seu pózinho nem nada, né, mas isso dá pra perceber, né, novamente, né, quem tem a experiência aqui, trabalha com isso daqui, consegue perceber, né, e, e aí, você tem, né, você pode ter um certo pico, é, uma forma um pouco estranha, se naquele, naquele HKL, naquela, é, justo naquele plano, né, você tiver uma desordem, né, se tiver alguns defeitos, então, algumas coisas podem dar problemas aqui na forma de... né, bom, esses aqui são os principais passos, né, se você tiver que fazer uma determinação de estrutura que está vindo, né, a partir do pó, né, então, você tem que ter uma boa preparação da amostra, usar uma estratégia, é, coerente para fazer a, a, a coleta de dados, né, a identificação, né, o index, né, o indexação dos parâmetros de cela, determinar aqui o grupo espacial, né, com as abstenções sistemáticas, né, isso daqui, dependendo do grupo espacial, do sistema epistalino que a gente está trabalhando, né, isso se torna bem difícil, né, então, você tem aí sistemas epistalinos como o orto-home, o orto-home, que ele tem vários grupos espaciais, né, então, isso normalmente dá grande trabalho para fazer abstenções sistemáticas, e que a abstenção sistemática, eu vou passar para vocês aqui, ela ainda é, nesse método, uma etapa manual, né, e eu mesmo, né, eu pego uma folha e fico lá escrevendo, né, os HKLs para identificar qual que é a abstenção sistemática daquele patograma para poder determinar o grupo espacial. Essa parte aqui é uma parte matemática, né, que é a extração das intensidades, né, então, vou pico por pico fazendo essa extração aqui, né, de quanto a intensidade. Aqui, determinação da estrutura em si, né, isso daqui é você resolver a estrutura, tá, para você resolver a estrutura aqui, você trabalha no espaço real, tá, você trabalha no espaço real, eu vou passar para vocês aqui, né, como que, como é que você trabalha nisso daqui, entendeu? Então, isso aqui, durante o curso, né, eu abro tudo o que acontece nisso daqui, todos os algoritmos que tem nisso daqui, mas, na palestra de hoje, acho que não vai dar tempo de fazer tudo isso. E, por fim, você faz o refinamento, né, que é a rotina de Ritka. Então, esse último método aqui, né, que é o método de Ritka, né, ele vem para fechar e para acertar todas as variáveis do sistema, tá. Bom, para você ter a preparação da amostra, né, então, quem me ensinou a trabalhar com isso, foi o pessoal lá da Itália, né, logo no início eles me disseram isso daqui, né, e isso daqui ficou gravado na minha cabeça, né, não adianta, se você coloca qualquer coisa na frente do equipamento, ele vai medir, né, mas, se você coloca qualquer coisa, qualquer coisa vai sair para mim, né, e não é isso, então, então, para você ter uma boletilha, você tem que colocar, né, tem que, não gastar um tempo, mas você tem que se dedicar o suficiente para você preparar bem a sua amostra, né, e para você ter uma boa medida, porque como vocês vão perceber, tudo isso, toda essa, essa metodologia, né, tudo isso que a gente faz, não é simples, é muito fácil de errar, ou se você, em algum momento, não for, se não se dedicar 100% nas etapas aqui, né, se você errar em alguma etapa, você não chega na estrutura, né, então, se logo no começo você já fizer errado, você não preparar bem a amostra, você não vai conseguir ter bons dados para trabalhar, tá, agora, a preparação da amostra, ela depende do que é a amostra, tá, você tem amostra que são filmes, tem amostra que são nanopartículas que estão suspensos no solvente, né, você tem os pós, né, e aí você tem diferentes pós que chegam para a gente, tem pozinho que chega a 30 graus, ele começa a esmaecer, são cristais rígidos, né, e aí a gente colocou lá no equipamento o pio tireiro e a gente consegue manter isso daí a 5 graus, né, então, a gente consegue fazer certas medidas, então, assim, depende muito da amostra, né, para eu poder mostrar para vocês aqui o que é, né, bom, o nosso equipamento, né, ele tem esses dois braços aqui, e isso daqui que é o porta-amostra, né, esse porta-amostra aqui, se você olhar bem, né, ele tem aqui dois centímetros e meio de diâmetro, e ele é relativamente fundo, deve ter aí mais ou menos menos de meio centímetro de profundidade. Para você encher tudo isso daqui de pó, professor Alexandre, sim, eu acredito que os slides do senhor não estão passando, a gente está com o slide da tabela aparecendo ainda, não sei se seria esse ou seria um outro já. Não, seria o outro, calma aí, desculpa. Essa parte depois a gente pode cortar quando ela ficar disponível no YouTube, sem problema nenhum. Não, então, calma aí. Realmente, assim, deu algum problema aqui? Deixa eu voltar. deixa eu começar a apresentação de novo. Ora, César, me desculpe, mas esses problemas, isso me tira do cérebro. A gente enfrenta isso aí toda hora nas aulas, o senhor pode ficar tranquilo, estão todos habituados. Deixa eu ver se está apresentando. Aparece aqui. Eu vou passando assim, porque assim eu consigo perceber se está... Vai. ou o senhor pode projetar e caso tenha algum problema, a gente avisa novamente. Como o senhor achar melhor? Não, eu estou... Eu entrei com o meu celular aqui, aí eu estou acompanhando. Tá. Eu vi que está travado de novo. César, mas acho que o problema é aqui. Às vezes, professor, quando a gente acessa com vários equipamentos no mesmo local, ele sobrecarrega um pouco a internet. Então... Ah, mas no meu caso é o meu computador. Ah, sim, sim. Se o senhor quiser reiniciar o computador, fica à vontade, professor. Ou se o senhor quiser enviar a apresentação por e-mail, eu posso projetar para o senhor. Não, calma aí, eu vou tentar. Ok. Ok. Não está conseguindo apresentar, né? Estranho isso. Apareceu aí, né? Sim, está aparecendo. Você está projetando, está aparecendo o PowerPoint. Isso, é. Tá. Bom, pessoal. Desculpa novamente, né? Mas se isso não for problema, eu vou escrever os problemas técnicos aqui, né? Bom. Então, eu estava comentando com vocês, né? Que esse daqui é o nosso porta-a-mostra, né? Então, a gente tem aqui um porta-a-mostra relativamente grande, né? Só que, o que é muito comum, né? Eu comecei a trabalhar nessa área porque eu não conseguia determinar, não conseguia os cristais dos complexos que eu trabalho. Os complexos são de ouro, prata, falado, platina. Aí, você já imagina, né? Como é que eu ia conseguir encher um porta-a-mostra com esse daqui? Tá, tudo bem. É uma medida não destrutiva. Mas eu não tenho amostras para isso daqui. Eu consigo, talvez, miligramas, né? Então, a gente usa, né? Eu tenho um porta-a-mostra ali de silício. Eu coloco, né? Então, eu coloco a amostra ali, é um silício desorientado. Então, ele não dá. Porque a gente não é zero background, né? Então, ele não dá sinal de um raio-x, tá? Isso é interessante, né? Deixa eu ver aqui se esse computador vai funcionar. Já passei de slider aqui, ele não passou ainda não. Não sei se esse daqui eu tentei da apresentação, né? Mas, realmente, tá difícil, né? Agora, César, eu já passei de slide, mas ele não foi ainda não. Caso o senhor queira, professor, o senhor pode enviar a apresentação para a Vânia ou para mim e a gente projeta para o senhor aqui sem problema nenhum. Fica totalmente a seu critério. Ou o senhor deixa no modo sem ser apresentação? Sim, vamos ver se é possível. O senhor pode usar também o modo leitura. No PowerPoint, eu acho que ele fica um pouco mais leve. Bom, isso aqui, né? Então, eu não vou usar a modo de apresentação, né? Bom, então, passada a parte de preparação da amostra, né? A gente vem aqui para identificar os parâmetros de célula, né? Então, o que significa esse identificar os parâmetros de célula, né? Qual é o grande computador de célula, né? É isso daqui. Por exemplo, cada pico que a gente tem aqui, né? Você tem um HKL específico, tá? E isso daqui que é o grande problema, né? Porque eu tenho trabalhado, né? Eu tenho tentado determinais culturas e tudo mais, né? E fazendo um background, né? Fazendo um histórico, tudo. Então, o que você tem? Quando você tem um sistema cúbico, né? Você tem lá A, B e C, alfabeto e gama, você tem um sistema relativamente simples, né? Porque você tem o A que é igual a B, que é igual a C, alfabeto e gama é 90. Quer dizer, você tem, na verdade, apenas uma variável. Se você tiver apenas uma variável, né? Como é que você encontra, né? O HKL, né? O que significa isso, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Cada sistema, né? Cada sistema que a gente usa, né? O cúbico, você tem essa função, né? O tetragonal, essa daqui, o ortopômico. Você percebe que as coisas vão se complicando matematicamente. Até chegar no triclínico, né? E aí o triclínico é aquela confusão, né? Você tem muita coisa no triclínico, né? Você calcula, né? U sobre B de HKL. Então, cada pico que se tem no catograma, você tem um HKL específico. Você tem que transformar isso daqui com a lei de Brahe, né? E aí, então, resolver todas essas equações. Quando você está no sistema cúbico, se você for jogando aqui, né? Os valores aqui, você resolve. O computador, qualquer computador resolve. Um milhão de contas por segundo. Então, é rápido. Mas quando você vai pro tetragonal, já demora um pouco. Quando vai pro torômico, né? Que já são três variáveis, a coisa se complica. Então, eu fiz alguns cálculos, né? Só pra satisfazer minha curiosidade. Se você jogar no triclínico, né? Mesmo o sistema de... Assim, de tentativa e erro, né? Você vai perceber... Se você fizer uma definição, ah, eu quero uma salitária que vai de três âmetros até doze. Variando o ângulo de noventa, aponta alguma coisa até 120. Isso vai dar alguma coisa de dez à quinta combinações. E aí, se você for fazer apenas tentativa e erro, você nunca vai chegar na estrutura. Quer dizer, nos parâmetros de rede. Você vai demorar mais ou menos 80 anos pra fazer isso. Então, assim, nesse ponto, né? Isso daqui foi um desafio matemático, né? Por bastante tempo, a determinação das estruturas, ela ficou parada, né? Estruturas pelo pó. Ela ficou parada porque matematicamente a gente não conseguia resolver isso. Mas hoje em dia, né? Você tem programas computacionais com algoritmos bem elaborados que resolvem essas estruturas em segundos. Isso, pra mim, é quase como uma mágica. Então, hoje em dia, eu seleciono lá os picos e as coisas se acontecem, né? Mas além desse problema matemático, além disso tudo, você tem um outro problema que também se torna bem complicado e é esse daqui, né? Você tem a difração de raio-x nesse método de hipólicristais, ele colapsa. Todas as informações tridimensionais de uma rede cristalina colapsam numa única dimensão. Então, o que acontece? Todos aqueles dados tridimensionais que você percebe, eles estão numa única dimensão. Então, imagina, você olhar pra uma bola, aí se você fizer uma projeção da bola, a sombra da bola, em duas dimensões, você vai ver um disco. Agora, imagina você tornar esse disco uma linha. Então, o que a difração de raio-x pode custar espaço é isso. Ela tem aquela coisa que é tridimensional e transforma em uma coisa unidimensional. Então, o grande desafio, né? E, lógico, você vai perder algumas informações, né? Mesmo se você tiver cálculos e experiências, experiência nessa área, né? Você descompactar essa rede unidimensional numa batida dimensional não vai ser simples, né? Então, você pode acontecer, né? Do que a gente chama de overlaps, né? Você tem sobreposição de picos, tá? Então, essa daqui é uma rede bidimensional que você já percebe, né? Que tem alguns picos que podem cair na mesma região, tá? Isso daqui, acidentalmente. Mas, dependendo da rede cristalina que você utilizar, isso acontece até de forma matemática, tá? De forma matemática. Bom, feita a identificação da sala unitária, né? Você vai partir, então, para a determinação do grupo. Se você tem a questão dos parâmetros de estrada, você já tem aí o sistema que está limpo, né? Aí você vai partir para a identificação do grupo, do grupo espacial. Para a determinação do grupo espacial, isso daqui, como é que você faz, né? Os algoritmos, né? Apesar de eles serem já bem elaborados, eles vão te dar os parâmetros. Nesse caso aqui, você tem um exemplo, né? Os parâmetros aqui, A, B, C e beta. Então, eu sei que é uma rede cristalina. Ele vai te dar aqui P21, por exemplo. Só que daqui, eu preciso trabalhar para encontrar qual que seria a distensão sistemática. Então, para me basear nisso daqui, né? O que que eu faço? Existe, você... Esses parâmetros de estela, A, B, C e beta, eles dizem o tamanho da sala unitária. Então, eu sei que lá dentro dessa sala unitária, desse certo volume, eu tenho uma certa massa, eu tenho os átomos lá dentro. Então, volume, massa, isso daqui representa a densidade. Então, o que que se faz? Experimentalmente, você pode entender a densidade desse composto, tá? E, através de cálculo, você encontrar qual que seria, né? Quanto, se você tiver um volume desse daqui, quantas moléculas você teria lá dentro. Existe como você fazer isso daqui, né? Essa densidade é mais ou menos uma média, tá? Então, se você pegar esse volume aqui, dividido por 18, esse número aqui é um número que condensa toda essa história de densidade, tá? Então, esse daqui é um número médio, que pode variar entre 16 e 20, tá? Então, 18, mais ou menos, 2 aqui, nesse caso. Então, esse daqui vai te dar uma ideia se a sua rede de custodianos está certa ou errada, tá? Pelo menos no volume. Então, nesse caso aqui, eu vi que o P2,1, ele tem um Z igual a 2, ou seja, teria duas dessa molécula aqui, né? Desse complexo, mas eu tenho nessa estrutura 26 átomos, né? Ela precisaria ter 55. Então, você pode perceber que 55 está muito próximo do seu dobro, né? De 26, né? Então, aqui a gente está contando os átomos sem ser ecológico. Então, nesse caso aqui, né? A gente tinha aqui, nesse complexo, né? Três possibilidades, né? Ou a gente estava com o complexo errado, né? O que eu já descarto, porque a gente fez análise limitada, isso que a gente sabia que era 1 para 2, né? Ou pode ter duas moléculas, duas unidades assimétricas, né? O que para complexo não é comum, né? E nesse caso, né? O que é mais comum é se o espaço espacial está errado, né? Então, para esse caso aqui, depois de algumas tentativas, a gente percebeu que isso daqui, ó, esses H0L, né? Esse tipo de HL, nessa família, né? Só aparecia quando o L era par. Ou seja, o 001, por exemplo, não existe, né? Então, o 003 também não existe, né? E aí, sim, por diante. Então, esse daqui é uma abstenção sistemática, né? A gente está com o tempo um pouco mais restrito agora, né? Então, eu vou passar um pouquinho aqui, sabe? Senão, a gente não sai daqui hoje, né? Esse daqui, né? Então, só para finalizar, né? Esse caso aqui, a gente viu que era P21 barra C e o Z igual a 4, né? Então, aí, fazendo, né? Toda a história, né? Você pegar aquela molécula com 26 átomos, né? Vezes 4, vezes 18, daria por volta de 1800 na rede, né? Uma rede cristalina viável, né? E a gente viu que ele tem duas águas, né? Ou seja, daria por volta de 2000 mesmo, né? Então, assim, o que a gente estava prevendo de colocar lá dentro realmente cabe. Então, aquela célula unitária que a gente encontrou, ela é ativa, ela realmente pode acontecer, tá? Um outro caso que a gente viu aqui, né? Foi do mesmo ligante, só que agora com prata, né? E aí, a gente percebeu exatamente o contrato, né? Foi dado o sistema cristalino e a gente percebeu que precisava ter metade do que a gente estava prevendo. Ou seja, o que a gente percebeu, né? Quando a gente fez esse complexo com a gente precisava ter metade, isso daqui, esse complexo como um todo, ele cai no centro de simetria. Então, a gente desenha somente metade do ligante, a gente põe a prata em um ponto especial e o nitrato também, ele aparece, né? O nitrogênio, um ponto de simetria e os oxigênios, né? Eles aparecem em desordem. E aí, no fim, né? Depois de algumas tentativas, a gente conseguiu essa estrutura aqui, né? Aqui não está representado, mas o centro de simetria é exatamente aqui. Então, quando você pega esse daqui, no P21 barra N, a unidade assimétrica é só essa parte aqui. Essa outra parte aqui ela é feita por simetria. Então, nesse jeito, a gente consegue resolver a estrutura. E ainda, sobre abstenção sistemática, tem casos como esse daqui, esse daqui que é um bem complicado para a gente, que foi o seguinte, né? A gente viu também que você vê, esse aqui é um átomo de ouro, né? Aqui é o ouro do centro, ouro 3. Você tem esse ligante aqui que tem 4 nitrogênios, se forma aquela. E esse daqui é um PF6. Aí, o que a gente percebeu? Ele cai no centro de simetria também, só que quando a gente estava determinando o grupo espacial, a gente percebeu que o H0L e o 0KL, a gente não conseguia distinguir um do outro, porque o eixo A e o eixo B, um era o dobro do outro. Então, o que acontece? Quando a gente tirava, quando a gente colocava o Pb, Pb, A, N, ele, 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 como é que chama? Ele calculava o dicatograma todo. Se você troca por Pb, C, A, N, ele também calcula o dicatograma todo, porque ele substitui, né, os H0L, porque eles são um ao dobro do outro. Então, esse caso aqui, experimentalmente, o que a gente fez? A gente começou, a gente pegou essa amostra, a gente foi aquecendo essa amostra, né, com o intuito de que quando você aquece a amostra, a célula unitária, ela aumenta, né, mas para caprichar na natureza, né, esse daqui crescia um pouco, esse aqui cresceu dobro. Então, a gente não conseguia resolver essa ambiguidade aqui dos H5, né, e a gente teve que resolver a estrutura desse daqui e desse daqui. E aí que entra uma coisa interessante, né, se você tiver um grupo espacial errado e tentar resolver a estrutura, você nunca vai resolver. Ela nunca vai ser, porque está errado o grupo espacial. O jeito como ela se multiplica dentro da sala está errada, está errado. Então, você nunca vai chegar na estrutura. Eu não me lembro agora qual que é o certo aqui, mas somente um desses dois aqui que eventualmente deu a estrutura correta, né, e aí você consegue falar para você, olha, então o grupo espacial correto é esse daqui, porque o outro a gente não achou esse daqui. O próximo passo aqui, depois de você ter feito a preparação da amostra, a indexação, o contrário do grupo espacial, você vai encontrar aqui a intensidade dos picos, né. Esse daqui é relativamente simples, né, é só um algoritmo que você vai aplicar esse algoritmo, você vai extrair essas intensidades, e aí você só precisa trabalhar isso daí no arquivo, tá, né, esse daqui não vem ao caso nesse momento, né. Bom, então cada pico aqui, né, tem sua intensidade, né, isso daqui significa que nesse HPL você tem uma quantidade de ápices, né, que é uma densidade eletrônica, né, então o programa, né, ele vai começar a trabalhar em cima disso daí, bom, então esse daqui é somente algumas funções, né, e aqui vem a determinação da estrutura em si, tá, uma vez que você está em todos esses espaços bem feitinhos, né, você vai pegar todos esses dados e agora colocar no arquivo, né, o arquivo que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que escreve esse arquivo todo, deixa eu passar aqui, deixa eu trocar de apresentação, só um minutinho, a apresentação, ok, vou passar pra vocês aí, esse daqui seria, né, esse que está sendo projetado aqui, seria um arquivo, né, que a gente usa, né, pra determinação de estruturas, então, essa primeira parte aqui seria só do aparelho, né, esse daqui seria uma macro pra você ter correção de absorptividade, isso daqui, ó, seria os parâmetros de célula unitária, tá vendo, A, B, C, né, algumas coisas assim, e esse daqui que seria os átomos em si, né, então esse daqui são, é, você diz quantos átomos tem lá dentro, né, isso daqui é uma coisa interessante, esse daqui é como você desenha a molécula, né, e esse daqui é um dos pontos, né, que é o grande diferencial entre a detração de estruturas pelo monocristal e pelo pó, tá, esse daqui é o caso que eu vou mostrar pra vocês, e é esse daqui, ó, pra vocês, é esse daqui, deixa eu ver se é esse daqui, deixa eu só passar aqui, como a gente não tá no modo de apresentação, eu preciso trocar aqui também, se é possível, ver se é um, e e É, César, não está aparecendo para vocês, né? Não, não está compartilhando aqui, professor. É, é uma pena. Professor Alexandre, eu iria sugerir de você fechar a câmera, quem sabe isso torne a conexão um pouco mais estável, quem sabe? Agora está aparecendo, professor. Ah, está, agora está aparecendo, né? Essa daqui é uma molécula puramente orgânica, tá? Puramente orgânica. Então, essa daqui, né, voltando ao meu pensamento. Aqui está a grande diferença, né, a determinação pelo pó e pelo mono-cristal. Então, eu recebi, né, um amigo, um pó, né, e esse meu amigo comentou, falou assim, olha, a molécula é para ser essa daqui, né? Pela RML, pela síntese que a gente fez, a análise alimentar é essa daqui. O que a gente faz? A gente, eu simplesmente desenho essa molécula, né? Isso daqui não é a estrutura, isso daqui é o que eu passei para o programa. Então, o que que ele faz? O programa pega isso daqui, dentro de uma cela unitária que eu encontrei, ele vai colocando nesse canto, coloca no outro, coloca aqui, coloca ali. Então, ele vai colocando em diferentes posições e aqui você tem uma torção de ângulo entre esses dois carbonos, entre o C4 e o C5, né? Então, entre esses dois anões aqui, ele pode girar, né? Apesar de ter dado a liberdade de girar, a gente sabe que essa molécula, ela tem uma grande chance de ser plana, ou pelo menos a diferença de ângulo aqui ser na faixa de 5 graus. E, no final das contas, foi isso mesmo, né? Então, assim, um programa poderoso como esse que eu estou usando aqui, que é o Topaz, ele faz isso em questão de segundos. Então, essa daqui é a estrutura que eu fiquei muito feliz porque eu consegui determinar essa estrutura aqui em um dia. Normalmente, eu demoro três semanas. Esses compostos que eu trabalho com a Alvânia, eu demorei um pouco mais, né? Porque eles eram mais complicados. Mas, normalmente, a gente demora bastante para determinar essa estrutura. Então, assim, na minha opinião, o que eu sempre comento, essa molécula que vocês estão vendo aí, eu desenhei essa molécula. Então, eu fui no banco de dados, fui no banco de dados, peguei as instâncias e ângulos desse anel que tem o choque, que o anel que tem o nitrogênio. E aí, então, eu montei essa molécula. O que a gente fez, na verdade, nesse caso, foi determinar qual que seria a posição dessa molécula na rede cristalina e qual seria o ângulo dela, a conformação. Então, nesse caso, eu sou... Eu não costumo falar que isso daí foi uma determinação de estruturas. Nesse caso, eu determinei apenas que a molécula, ela fez, a gente determinou aí a conformação dessa molécula, tá? Conformação da molécula. É diferente, né? Quando a gente tem uma outra... Nossa, acho que eu preciso fechar muita coisa. Estou dentro da bem lenta. É diferente quando a gente tem uma outra estrutura, né? A gente tem uma estrutura como essa aqui, que eu estou esperando aqui ser projetada para vocês, né? Então, essa estrutura aqui, que já vai ser projetada para vocês, essa daqui é uma estrutura de um íon lantanídeo, né? Então, esse íon lantanídeo, ele tem como um de praxe, né? E o lantanídeo, ele tem vários... O que a gente chama? Vários pontos de coordenação, né? E, realmente, esse não está projetando. Isso agora vai, professor. Eu vou fechar várias janelas aqui, para ver se consigo tornar isso um pouquinho mais ligável. O senhor pode ficar à vontade, viu, professor Alexandre? Não precisa se incomodar com o tempo. E, César, pode, para ver se não eu vou abrir uma cerveja aqui também. Deixa eu... Espero que esteja apresentando. Nossa, está parado mesmo. Ainda não está aparecendo. É, não está. Tá, deixa eu dar um stop aqui. Deixa eu descarregar um pouco o computador aqui. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Então, essa daqui, ó. Vamos lá, querida. Não aparece aí. Eu acho que foi o melhor trabalho. Não consigo mostrar para vocês. E se a gente pode esperar um pouquinho, então, professor. Só fica tranquilo. Então, olha só, César. Isso daqui foi uma molécula que, para mim, deu muito trabalho. Então, essa daqui, né, essa daqui realmente eu chamo de determinação de estruturas. Essa daqui eu tive que determinar aonde estava o leão do tapete, aonde estava o fenômeno, aonde estavam os três ligantes, tá? E isso daqui demorou, né, eu fiquei mais de dois meses trabalhando em cima disso daqui e fazendo sempre aquele jogo, né, tudo que eu via lá na espectroscopia, né, o infravermelho, tudo que eu via lá na espectroscopia de luminescência, né, tudo que a gente via de análise alimentar, análise térmica, tudo isso deu embasamento, né, para a gente chegar, mas ficou bonito assim, né. E realmente, quando você começa a trabalhar, você começa, e aí depois a gente fez os cálculos de TFP, né, usando essa estrutura, né, para confrontar com os dados de luminescência, né, e realmente assim deu certinho, né, a distância, sendo um dímero, né, então realmente eu fico muito contente, né, de realmente ter conseguido essa estrutura, né, isso que a gente está vendo aqui é um dímero, né, mas o ponto de simetria está aqui, né, no meio da molécula, né, quando a gente coloca apenas a unidade é simétrica, a gente vê que metade dessa molécula, ela some, né, e justamente a outra metade é feita por simetria, né, só metade dessa molécula, realmente eu determinei isso, a outra parte que é por simetria, né, bom, deixa eu continuar, se a gente não termina esse seminário ainda hoje. Então, assim, a determinação de estruturas pelo pó, assim, eu, 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 eu tenho isso comigo, né, que o fato de eu usar o que a gente chama de pócos rígidos, né, que é o rígido barco, né, ele, ele, ele tem que ser, tem que ser usado, né, porque senão você não consegue trabalhar com um monte de variáveis, mas também tem, tem um problema, né, que você, você não determina a estrutura em si, né, você, é, o que você faz, né, você vai montar uma estrutura, né, você vai colocar a prova em seu modelo que está logrado, né, então você, eu fico às vezes, né, às vezes andando, né, e eu fico pensando nisso daí, né, às vezes eu tô lá lavando a roça, lá, lavando a roça é ótimo, né, eu tô lá lavando a roça, e aí, de repente, aparece na minha cabeça, assim, como é que poderia ser estrutura, né, e aí eu anoto isso daí no dia seguinte, eu vou lá, né, e trabalho isso daí no próprio computador, né, e eu faço, né, e normalmente dá certo isso, né, bom, então essa, essa determinação de estrutura, ela, ela vem no espaço real, Então, como eu mostrei pra vocês, né, se eu pina esse corpo rígido, eu desenho a molécula, e aí eu coloco isso, o computador vai trabalhando isso daí, trabalha nesse ponto, trabalha no outro, né, isso daí é o espaço real de trabalho, tá? Eu tô esperando carregar aqui, certo? Mas tá, tá complicado, né, eu vou tentar aqui pela última vez, né, tentar carregar esse daqui. Eu queria só passar essa última aqui, mostrar pra vocês, né, seria, né, que pra mim seria o, a mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês, né, É lógico, eu sempre tenho a vontade de explicar ao máximo a definição de estruturas pelo pó, mas eu mostro pra vocês que isso não, realmente não é simples, né, tem várias etapas, mas enfim, né, apesar dessa definição de estruturas pelo pó ser algo viável, né, viável, e você conseguir muitas informações a respeito da estrutura que está vindo, informações cristalmográficas do seu posto, né, eu sempre trabalho, né, na tentativa de obter o bolo cristal, né, porque a amostra do bolo cristal é muito melhor do que a amostra do pó, né, então se você tem uma amostra melhor, você consegue ter resultados melhores, né, então sempre tente, né, obter bolo cristais, né, sempre, sempre tente, tá, né? Então, pra, pra mim, finalizar aqui, eu vou deixar projetado pra vocês aqui, né, os meus contatos, tá, e, né, eu me coloco, né, eu tenho dado cursos, né, como eu comentei com vocês, né, conversar palestras, né, eu tenho dado essas palestras, eu sempre tento, né, mostrar os benefícios, porque é uma técnica mais, né, ela não compete com o bolo cristal, né, longe disso, né, mas é uma técnica, né, aqui ainda, né, eu vejo um certo ceticismo em relação a essa técnica, né, mas fora do país, né, eu vejo que ela é bem aceita até, né, né, no ano passado, né, em 2020, a senhora que existiu, né, eu estive na Suécia, né, eu fiquei lá mais ou menos sete, oito meses lá, trabalhando por lá, né, e, né, é uma coisa factível, né, você tem os aparelhos, eles tinham cinco aparelhos lá, né, uma coisa, uma coisa enviada para o Brasil, né, e aí tudo que caía lá, né, ah, não é monocristal, é pó, enfim, isso, o que caía lá, alguma informação cristalográfica, você engatê do seu posto, né, então, acho que isso é isso aí. Ô, Bânia, Cedro, eu vou parar por aqui, porque, senão a gente não se sente muito, tá? E eu vou parar por aqui. Obrigado novamente. Ok, professor, muito obrigada pela excelente palestra, eu acho que para quem é da área de química inorgânica, ela realmente, ela é bastante instigante, essa área de determinação de estruturas cristalinas pelo pó, né, e a gente tem, né, essa noção de que realmente não é nada fácil, mas que a gente pode, sim, aliar conhecimentos das outras técnicas de espectroscopia, como você mesmo mencionou, né, para ajudar nessa elucidação, quando a gente tem, né, muitas possibilidades. É, exato. Nós temos algumas perguntas. Ótimo. De duas alunas doutorandas. A Ana Júlia pergunta se é possível solucionar estruturas com desordem substitucional. Bom, assim, a primeira estrutura que eu peguei, ela tinha uma desordem, que era do nitrato, né, então, realmente, assim, logo de início, né, logo a primeira estrutura já me deu esse inferno que é a desordem, né, e a gente percebeu isso daí porque um dos picos, né, realmente, assim, não encaixava, né, só encaixou quando eu coloquei a desordem, associei, né, a desordem de uma parte da molécula, né, aí, sim, a coisa, a estrutura fecha, né. Então, assim, a questão, assim, de até onde você consegue ir, Júlia, né, a questão é a qualidade dos dados que a gente tem. Então, se eu coloco uma amostra, assim, que tiver uma cristalinidade boa, né, e o equipamento também está dando bem, né, a gente consegue ir longe, né, então, às vezes, que dá, dá. Então, é possível, é, mas aí depende de outros fatores, né, como a propriedade da amostra em si, né. Se não der certo com o difratômetro convencional, desconvencional, assim, com o laboratório, a gente pode usar no Simcontron. Então, a gente tem essa ferramenta também, né, mas dá, é possível. É, ok, obrigada pela resposta. Eu tenho mais perguntas. A Jéssica, ela diz que em alguns artigos onde os autores fazem a determinação da estrutura por difração de raiz X em pó, não, difração de raiz X em monocristal, muitas vezes utiliza-se a difração de raiz X em pó para justificar a pureza da amostra. Ela quer saber se o senhor concorda com esta afirmativa. Sim, porque é o seguinte, né, o monocristal, né, o monocristal, o que que acontece, né, você pesca, você tem que selecionar aqui o monocristal. Então, você seleciona, você coloca no aparelho, você obtém a estrutura. A partir do momento que você obteve a estrutura, é possível, né, você calcular um difratograma. Você simular um difratograma. Aí, o que acontece? Você pega a amostra toda, você põe no aparelho de pressão de raiz X, você faz, né, a difração. E o difratograma obtido, né, ele tem que ser igual ao calculado. Então, o que a gente faz aqui também, né, nessa mesma linha de pensamento, né, de questão de pureza, é o seguinte, você, isso acontece muito com a gente que trabalha com pequenas quantidades. A gente consegue um composto lá de um, a gente fez análise alimentar, fez análise, acabou o composto. Mas tem que sintetizar de novo. Aí, se você sintetizar de novo, se você for fazer análise alimentar, acabou o composto de novo. Aí, você fica nesse ciclo, né. Então, o que a gente faz? Se a gente tiver a estrutura, a gente faz o difratograma, que é uma técnica não destrutiva. E aí, tem o que a gente chama de fingerprint. Se o padrão de pressão for o mesmo, eu posso dizer pra você, que você, olha, essa amostra é a mesma da outra, da outra síntese, né, com o padrão de pressão é o mesmo. Então, ela é pura igual a outra, né. Porque, o que que acontece? Se você tem um composto, ele tem esse difratograma, esses ciclos. Se você tiver um outro composto, ele vai ter esses outros ciclos. Se você tiver na mesma amostra, esse, esse daqui, você vai ver todos os ciclos. Então, o fato de você ter um difratograma bem definido, né, isso justifica, né, a pureza da amostra. Isso significa que nós somos o primeiro, o mesmo composto, e assim por diante. Então, isso é válido, sim. Ok, muito obrigada. A Jéssica ainda pergunta se a difração de raiz de x em pó é limitada para complexos, ou ela também pode ser utilizada para determinada estrutura de clusters? Pode, Jéssica. A gente tem uma limitação, né, realmente com o tamanho, né, porque o que acontece, né, equipamentos, ele trabalha, ele começa a difração, você pode começar a difração antes de dois téticos, né, só que isso daí é um pouco complicado, né, experimentalmente, né, é uma limitação do equipamento. Então, se você tiver uma rede cristalina muito grande, você vai ter pico antes de dois téticos. E aí é difícil você pegar esses téticos. Então, realmente, assim, você tem uma, como é que chama, uma limitação técnica do aparelho, não do cálculo em si. Então, quando você tem uma reputação pequena, você vai ter picos espaçados, né, e na região mais alta. Então, se você tiver um cluster que é muito grande, aí você vai ter pico antes de quatro dois téticos. E aí, realmente, fica difícil a gente trabalhar. Mas a alimentação é só essa, né, você tem que ver o tamanho dela. Eu agora, de cabeça, eu não consigo lembrar qual que seria o tamanho, limite de célula unitária. Eu andei trabalhando esses dias, né, fazendo, usando só métodos de ritmo, porque já eram estruturas conhecidas, né, de clusters de tungstênio. Então, era um, né, você tinha um cluster de tungstênio e lá dentro se trocava, colocava, colocava lá cobalto, se colocava níquel, né, esses eram catalisadores. E a gente fazia edificação e isso tudo aí. Correu tudo bem, mas eu não me lembro qual que seria o volume, da célula unitária, nesse caso. Certo. O professor Marcos Martins está parabenizando pela palestra, né, e menciona que é um assunto muito pertinente no nosso dia a dia, né. E ele questiona se você já trabalhou com moléculas orgânicas que apresentem diferentes polimorfos. Já. Isso acontece muito em fármacos, né? Assim, eu entrei nessa área, né, de expansão e estrutura, por causa do meu tipo de trabalho, né, que ficou complexo, né. Mas a gente acaba ajudando outras pessoas, né, outros grupos, né, e vem, eventualmente, moléculas orgânicas, né. E aí cai um pouquinho na pergunta que a Ana Júlia comentou, né, fez pra mim, a questão, assim, de você tirar o difratograma e analisar a pureza. Então, às vezes, você tem um fármaco, né, isso acontece muito com compostos orgânicos, né, fármacos normalmente são orgânicos. Aí o que que acontece? Você tira o difratograma, dá um difratograma totalmente diferente do outro. Isso não significa que você tem outro composto. Significa que você tem uma outra, uma outra rede cristalina, ou seja, um polimorfismo. Isso acontece mesmo, tá? Para compostos orgânicos, eles estão danados para você ter essa questão do polimorfismo. Então, eu não tenho tanta experiência, assim, com compostos orgânicos. Mesmo porque, né, o último, no último slide aqui, né, eu sempre forço muito a questão de você obter monocristais. Né? E, assim, aí os compostos orgânicos, né, a gente tem uma facilidade maior de obter os compostos. No meu laboratório, né, os compostos orgânicos que a gente sintetiza, normalmente a gente consegue os monocristais. Então, eu tenho trabalhado mais com os complexos. Mas, realmente, né, o professor Max, ele tem razão nisso daí, né? O composto orgânico, né, ele pode ter polimorfismo. E aí, é um trabalho interessante para ser feito. Ok. Seguindo, o professor Seiler, ele também agradece pela palestra, né, um tema muito interessante, e pergunta se existe alguma configuração específica para o difratômetro poder extrair dados de qualidade para a resolução da estrutura molecular? Não, professor Seiler. Assim, o equipamento que você, o difratômetro que a gente usa para fazer o fingerprint, né, se eu estiver trabalhando lá, por exemplo, tem uma empresa aqui que ela manda para mim de vez em quando amostras de cimento. Eu faço o fingerprint, mando para eles, bateu, bateu, acabou. Eu não mexo no aparelho. Se eu for determinar a estrutura cristalina, eu uso o mesmo aparelho com as mesmas condições, né? O que eu vou variar, nesse caso, é o tempo de coleta de dados. Talvez um range, né, de onde começa a gente termina. Normalmente, né, quando eu parto, né, para a determinação de estruturas, então, o composto, né, que a estrutura ainda não foi determinada, eu faço logo no começo, ali, de quatro, cinco, dois tetos, e vou até 100, 105, dois tetos. Eu deixo, normalmente, 18 horas de coleta. Então, o equipamento vai, volta, ele fica fazendo scans, né, por 18 horas. Então, realmente, assim, eu tenho um difatograma relativamente bom. E aí, tem quase um milhão de contagens, né? E, dependendo da amostra, né, faz tempo que eu não mando sim, mas, se for necessário, eu mando, né? Tem amigos que estão por lá, e eu vou dar essa amostra, né, e dados coletados, eu me fico bom. Mas o aparelho em si, eu não me. Não me. Ok. Temos ainda mais uma pergunta, do Francisco Martins, e ele pergunta, o que dificulta mais uma análise? Um complexo de grande volume, ou grupo espacial de baixa simetria? E ele pôs uma segunda pergunta dele, também, na determinação de solvatos, na rede cristalina. O que dificulta mais, em relação a isso? É, bom. Bom, a primeira pergunta, né, quando você tem uma estrutura, né, que ela cai lá no sistema T-1, por exemplo, é mais simples para o operador. Porque eu, por exemplo, eu não vou ter trabalho nenhum, porque a extensão sistemática do T1, do T-1 é a mesma. Então, né, eu só vou montar o arquivo e deixo o computador trabalhando. Agora, quando cai no sistema um pouco mais simétrico, né, o mortal bomb, por exemplo, aí já me dá mais trabalho, porque manualmente eu tenho que encontrar o grupo espacial. Aí, né, entra o que o freguês vai querer, né, porque hoje em dia eu prefiro mais o sistema mais simétrico. Me dá mais trabalho, mas é onde eu me sinto mais, que eu trabalho melhor. É onde, assim, eu sou apaixonado por isso, né. Então, quando você entrega para mim algo que me dá um desafio, né, aquilo lá me desafia, eu fico pensando, né, até encontrar, né, até encontrar o sistema que está ali, montar estrutura, né, porque se cai num sistema mais simétrico, no computador é mais fácil. Porque a partir do momento que eu começo a colocar os átomos nos pontos que eles devem estar, né, no computador fica mais simples, e não tem muito cálculo para fazer. Agora, no sistema de baixa simetria, como o P-1, o computador vai ficar ali dias fazendo essa aula, né, e, de vez em quando, ele me apresenta as soluções que, do ponto de vista físico, não tem sentido, né, no sentido químico também não. Pode ter sentido matemático, mas não tem ressonância química e física. e aí eu tenho que intervir de novo, ir lá mexer, né, nos algoritmos, para poder encontrar estrutura. Então, assim, hoje em dia, né, eu prefiro um sistema mais cristalino, né, mais simétrico, na qual me dá mais trabalho, mas eu tenho uma chance maior de comprar estrutura, do que aquele sistema menos simétrico, né, que só o computador trabalha. Então, e a segunda pergunta, aquele, do Francisco, foi sobre um... Determinação de solvatos. De solvatos, né, você tem uma estrutura cristalina, e lá dentro de solvatos, né. Isso é um caso complicado, né, porque se for, por exemplo, assim, ah, você tem uma água de hidratação, né, ok, né, é muito comum e complexo você ter água de hidratação, por exemplo, né, preso na rede cristalina, né, tudo isso daí também é função de uma molécula, eu vou determinar a estrutura, né, eu vou determinar a posição dela, né, de acordo com isso daí, né, agora, dependendo do solvado, realmente pode ser um problema, porque se ele começar a sair da susta, de dentro, se ele não for esteicométrico, né, aí começa a dar problemas. Se for algo esteicométrico, acho que não vai ter, né, eu nunca peguei um caso complicado desse jeito. Certo, ele ainda, o Francisco ainda pergunta, se possível, como fica a questão sobre distinção de estruturas quirais? Olha, olha, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta para o Francisco, porque eu nunca peguei um caso, assim, né, eu realmente assim, não, eu vou aprendendo isso daqui, né, de acordo com que as coisas não apareçam para mim, mas um caso como esse, moléculas quirais, ô Francisco, agora você me pegou, rapaz, eu não consigo te responder, dar essa resposta não. Eu posso voltar aqui, conversar, né, com o pessoal lá de casa, né, e eventualmente eu te faço essa resposta, né, através da Vânia. Certo, não sei se você tem mais um minutinho, mas temos mais uma pergunta ainda do professor Manfredo Horner, ele agradece pela interessante palestra envolvendo o tema promissor para aplicação da caracterização no estado sólido, né, e considerando a sua experiência, você já comparou os índices de discordância de uma determinada estrutura envolvendo amostras analisadas com base no monocristal e a mesma no pó? É, então, é uma alfaíra, né? Isso. Então, professor, é o seguinte, né, esses, a, 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 são diferentes, né, dos índices do monocristal, tanto que quando eu deposito essa estrutura lá no CCCC, né, eu mando direto para eles, eu não passo pelo check-see, porque a sintaxe é totalmente diferente, né, então realmente não dá para comparar os índices de uma coisa com a outra, né, isso daí é uma das grandes, é, não, não vou falar brigas, mas, a questão, assim, qual o valor, né, porque no monocristal isso é bem definido, né, você tem aqueles parâmetros, você pode aferir se uma estrutura está bem refinada, só está bem determinada através daqueles parâmetros, com a dificultadometria, a estrutura vinda pelo pó, isso não é tão, é, tão factível assim, né, eu tenho, né, matematicamente, às vezes, o problema me dá uma resolução muito boa do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista químico e físico, não tem nada a ver, né, então realmente assim, eu tenho aqueles parâmetros, né, que se fugir muito, eu sei que tem algo errado, mas falar qual o valor que seria correto, eu acho muito difícil de passar, né, e eu vejo, né, e as, inclusive foi, foi no sul, né, quando a gente deu o curso, né, e vieram dois caras que fizeram esses problemas, e eu bati um papo com eles a respeito disso, né, qual o valor de Rw seria interessante, eles falaram assim, olha, tem aquilo que é errado, né, agora o que é certo, né, você tem que, você tem que confiar atualmente muito mais nos seus conceitos químicos e físicos do que nos matemáticos, estatísticos, né, então essa é a, é a filosofia que a gente tem na determinação pelo pó, eu acho que é daqui, né, que nasce essa questão, né, do sexismo, né, de a gente falar assim, não, mas realmente funciona ou não funciona? Olha, eu não sei, né, a questão é assim, com essa técnica, né, a gente tem certas limitações, mas tem, tem sim, né, até mais, muito mais do que no monocristal, né, justamente por causa desses parâmetros, né, não tem um parâmetro bem, bem conciso igual tem no monocristal. Ok, eu acho que em termos de perguntas são essas, várias pessoas agradecem pela apresentação, né, eu da mesma forma agradeço mais uma vez pela, pela apresentação, é um tema que me interessa muito, particularmente, eu já tinha tido a oportunidade de assisti-lo em uma palestra na UFGD, né, e depois disso a gente já fez algumas trocas de e-mails com alguns cálculos, né, que você já tentou fazer e eu acho que é uma técnica que, sim, não compete com o monocristal, mas ela vem como um auxílio, realmente, né, daquilo que a gente precisa em termos de pesquisa, né, então, mais uma vez, muito obrigada em nome da área de química inorgânica do PPGQ, tá? Eu posso falar com o convite aí, e, como sempre, eu espero encontrar vocês em breve. Professor Alexandre, em nome do programa de pós-graduação em química, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, a gente sabe que essas palestras, elas são feitas de forma voluntárias, e a gente normalmente convida os nossos palestrantes num horário que não é o horário mais confortável, né, é um horário que a pessoa poderia estar fazendo outras atividades, seja ela qual for, mas não é o horário de trabalho, poderia ser o horário de lazer, por exemplo. Então, a gente agradece imensamente, fica o convite para que o senhor venha para cá, tão logo seja possível, né, e se a área de química inorgânica optar por um curso do professor, por favor, nos avise que a gente vai fazer uma ampla divulgação, e, com certeza, interessados de outras áreas também participarão, porque eu acho que o tema, ele é bastante abrangente, bastante interessante. Antes de finalizar, eu só gostaria de fazer uma pequena propaganda aqui do nosso canal do YouTube, do programa de pós-graduação em química, né, nós tivemos, na semana passada, a primeira short talk, né, que foi ao ar, que, enfim, vocês podem acompanhar no canal, que são aquelas apresentações que os nossos alunos, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, pós-doutorado, eles têm a possibilidade de fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos, enfim, se precisar de um pouco mais de tempo também não tem problema, né, acerca de trabalhos que já estão publicados, né, e o objetivo é fazer uma ampla divulgação da nossa pesquisa, né, e a gente tem estendido esse convite, né, a outros estudantes, não apenas os do nosso programa de pós-graduação. Então, professor Alexandre, se o senhor tiver interesse de fazer uma divulgação de algum trabalho científico publicado, a gente pede que seja publicado para não ferir, digamos assim, o ineditismo do trabalho, né, então, tem no nosso canal, o senhor pode acompanhar, tem uma apresentação, e a gente espera que tenham vários, porque é uma forma que nós encontramos de divulgar, né, a pesquisa que nós fazemos aqui no programa. Ótimo. Professor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Professora Vânia, muito obrigado pela sugestão, eu acredito que foi muito produtivo, né, pelo menos eu que não sou da área, sou da analítica, achei bastante interessante o tema, e eu acho que o pessoal da Química Inorgânica pôde aproveitar bastante também. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa, e caso alguém tenha mais alguma sugestão, por favor, nos avise. Eu vou encerrar a gravação, encerrar a transmissão no YouTube, né, e agradeço a participação de todos com isso, então, muito obrigado, um abraço a todos e até mais. Obrigado, então, pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.